Bora, Randerson, logo isso aí. Bora, Randerson. Vai filmar pra me cair, né? Pô, deixa aqueles degraus, pera aí. Deixa aqueles degraus lá do... Do gelo, que é maior, mas vai fazer isso aí. Pé, só vai vir aqui, isso aí é fichinha. Eu desci com a greve, eu não desci, mas vou desci. Veterano Wagner aí na área, bora, amostra por ti. Aí, conhece, menino. Partiu. Vai dar um bambuco. Bora. Olha isso, como é que vai desse meio? Dá pra ir direto, hein? Cachorrinho, filha da puta. Já vem. Isso aí é os caramelos do sul. Carrabinho da rabosa. O cachorro vem pra cima da igreja. O Maurício desplicou. E, sensação. Passou aquele pãozinho no meio da costela do cachorro. Chega a pê. Pô. E, quando sou. Pô. 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 Porrada, meu irmão. Porrada, meu irmão. Que sufa. Nossa, cara, mesmo do sul. Acaba esperando o vídeo, hein? A família vinha, né? Tá roubando a IMS. Tá ficando aqui. Para, tu acredita, Monticello. Eu perguntei como é que ficou agora, porque eu tô falando. Depois desses pedaços na sequência, ela não durou muito, ó. A reta ainda tá reta ainda. Tá reta, hein? É. Eu tô achando que ela faz já é assim. E, ó, quando tu parou, ela volta a normal, entendeu? Eu tô achando que ela faz já... É, ela tá entrando, quase encostando na garrafa, entendeu? E a outra lá tá de boa, abertinho, ó. Esse que eu tava olhando, eu não só vi um joelho. Foi aí, essa aí que tu operou, foi? Foi. É, tá. Ficou muito tempo imobilizada pra um lado, aí tu vai ter que vir um jeito aí. É, que eu vou esperar assim, ó. É, que a gente vai lá pra tuas mães, entendeu? E essa parte tá ficando pra dentro. Tá, ela é igual a esse aqui que a gente tem que fazer. Vai valer. Vou fechar. Vou fechar. Vou fechar. Vou fechar. Vou fechar. Vou fechar. Vou tirar uma caminhada aqui pra ver como é que ficar. Ah, se eu tô fazendo assim demais. E aí, como eu não tô fazendo a fisioterapia, é como se ele ficasse todo perfeccionado. Vou fechar. Vou fechar. Um. Quem já está fazendo... Racise. É. Vou fechar. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Nunca vi ai? Eu? Não, nunca vi. Então o parque, né? É, eu vim em Varandeira. Já? Nunca vim ai. Tá sonamento é aqui, vai. Atarde esse bicho ai. Tá abrindo tudo. Ai ai ai. Tá sonamento. Tá sonamento. Não, eu vim passear. Não vim ficar. Não, eu não vim. Não vim para nem ver. Tá, 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 tá. Inscreva essa mirada. Inscreva-se. Inscreva-se. É, tá. Emscreva-se. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL